Beleza, beleza galera, aqui quem tá falando é Rodrigo Marcelino, Peligobox Projetos 3D A gente fala aqui da cidade de Agronômica, Santa Catarina, região sul do nosso Brasil Vamos lá então pra mais uma solução acústica, mais um problema resolvido Ou seja, mais um projetinho Peligobox feito aí do zero Peraí, 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 aqui não é do zero galera, esse aqui foi vendido pronto, tá? Então eu tomo muito cuidado antes de vender um projeto pronto O que eu falo pra vocês aí são 780 projetos que a gente tem aí E três deram certo só pra mim vender pronto, tá? Mas antes eu tomei um baita cuidado, né? Pra ver se tava tudo certo, se o amplificador era o mesmo, se a ideia era a mesma Se a resposta era a mesma, se o MDF era o mesmo, ou seja, se batia as informações, né? Então aqui foi um caso aí que deu certo, tá? Esse projeto então vai pro nosso amigo Fabrício Fabrício que é lá do estado da Bahia, né? Então eu quero agradecer a todos os nossos clientes aí baianos A gente tem muitos, muitos clientes aí no estado baiano Também quero agradecer a todos os nossos clientes aí do Brasil afora A gente tem cliente aí em todos os estados E também a gente tem clientes fora do país aí A gente tem cliente no Uruguai, na Espanha, na Suíça e nos Estados Unidos, tá? Esse projeto é o 783, tá galera? A gente tá aí quase dois anos aqui no YouTube E a gente tem aí mais de 23 anos de experiência Mais de 3.150 projetos que eu já fiz aí com o software Best Box 6 Pro, tá? Eu já fui instalador de som, galera Já fui vendedor de som automotivo Já fui promotor de vendas Já fui... Já tive uma loja de som, né? Já fiz caixas acústicas Ou seja, tive uma fábrica de caixas acústicas E trabalhei numa banda Então agora eu tô aí vendendo meu conhecimento Meu know-how, né? Tá? E ajudando pessoas, tá? Eu ajudo pessoas Muita gente vem aqui com ideias totalmente erradas Ou seja, coisa que vai dar ruim Então eu não vendo o projeto se não for pra ficar bom, tá pessoal? Então isso é uma garantia que vocês têm aí Quando vocês estão comprando o projeto comigo Tem que ficar bom Bom, se não fizer sentido Eu devolvo o dinheiro pro meu cliente Ou aviso, ó Vamos trocar de alto-falante Ou vamos aumentar o tamanho Ou muda a ligação ali que tá errado Essas coisas aí eu consigo ajudar os clientes, tá? Então, vamos lá Nosso amigo Fabrício Ele vai utilizar aí Ele pediu, né? O modelo aí Que é aquele modelo da LS Audio Tá? O modelinho que tem um duto pra esquerda E um duto pra direita Só isso, tá galera? Não tem mágica Não tem mistério Não tem milagre Não tem nada Demais Ela é uma caixa frontal Normal Como todas as outras frontais Tá aqui, ó Vou explicar pra vocês Muita gente vem Falar comigo no Whats E não entende isso aqui Esse aqui é o princípio Quando vocês entenderem Quando vocês entenderem isso aqui Tudo vai ficar mais fácil na vida de vocês, tá? Então é simples Simples Tu vai escolher o modelo Ou tu vai escolher frontal Ou tu vai escolher com horn Ou tu vai escolher band de pés Tá? Depois que tu escolher a família Daí tu vai escolher o modelo da caixa Tá ok? Então aqui, ó Aqui é uma caixa frontal Né? Que o Fabrício tá escolhendo Caixa frontal Então não importa o duto Se é triângulo Se é redondo Se é grejinha Se é quadrado Se é retângulo É... Isso aí não importa O que importa é que ela vai ter isso aqui, ó Volume interno Área de duto Profundidade do duto Só isso Aí ela tem as vantagens dela E tem as desvantagens dela Ok? Ah, mas eu preciso de uma caixa com mais força Pra jogar mais longe Mais pressão Ah, peraí Então Aí no som profissional vai ter essas aqui Né? Tanto faz Essas aqui também dá pra colocar no som profissional Sem problema nenhum Só que a gente tem que embutir uma alça Embutir uma tela Então por isso que Quase vocês não vêem aquelas aqui de cima Vocês vêem essas três aqui de baixo Tá? Então o que as com horn tem? Elas tem volume interno Área de duto Profundidade do duto E tem uma quarta ferramenta Que é a horn O túnel O compressor aí que faz o teu grave É ir mais longe Ficar mais forte Tá? Porém tem gente que não gosta Tá galera Então é uma questão de gosto Eu já vi muita gente dizer Ó, eu não gosto dessa caixa Tá? E já vi muita gente dizer Eu amo essa caixa Tá? Então é assim É gosto Então aqui tá As vantagens E aqui também tem desvantagens Tá ok? Agora as bandpads As bandpads tem seis ferramentas Pra gente ajustar Por isso que custa mais caro o projeto Por isso que não é qualquer alto-falante Que dá certo E por isso que a pessoa tem que entender O que ele tá comprando aqui É uma caixa que ela toca Praticamente por duas Tá? Porém com espaço menor Então vamos supor assim Tu vai fazer uma caixa pra um alto-falante Ela vai ficar enorme Só que ainda assim Ela vai ficar menor do que uma frontal Tá? Mas tu tem que ouvir uma dessa caixa aqui Tocando primeiro Antes de comprar Eu sempre digo Já ouviu? Sim Então tu gostou? Sim Então vamos meter bala Aqui estão as vantagens dela E as desvantagens dela Então quando vocês leem o material que eu mando Muita gente não lê o que eu mando Muita gente reina Hoje eu tive um cliente que eu disse pra ele Obrigado cara Eu não vou fazer negócio contigo Por quê? Porque o cara não queria ler Não queria assistir o vídeo Ele simplesmente queria comprar o projeto Daí depois lá dentro do projeto O cara fica fazendo perguntas sem noção O cara fica me enchendo o saco Então eu não gosto desse tipo de cliente Eu gosto de cliente que lê Lê Presta atenção E dá o próximo passo Eu não tô aqui pra dizer pra vocês Qual é a melhor caixa Eu tô aqui pra projetar a caixa E nem pra dizer qual é o alto-falante que é melhor E qual é o pior E nem dizer qual é o amplificador que é melhor ou pior Tá? Então são perguntas que não fazem sentido Quando vocês escolherem a caixa Já sabem Por que que tu tá escolhendo a caixa Já tem o alto-falante Já tem o amplificador Agora sim é hora de comprar um projeto Daí entra o meu serviço O que eu tô vendendo aqui pros meus clientes Tá? Beleza? Então vamos lá Vamos Vamos dar continuidade E vamos fazer a montagem da tua caixa Aqui vai aparecer uns negocinhos Porque esse aqui eu já passei A tupi aqui no caso Então vai aparecer esse treco estranho aqui Mas desconsidera isso aqui Aqui são as laterais Ele vai mudar Por exemplo assim Eu vendi pronto Esse projeto As alças são no meio E ele disse Ah, dá pra botar as alças aqui? Dá Só que aí vai levar um prazo De um até sete dias Pra mim modificar Por quê? Porque eu tenho que fazer Todo o projeto do zero Eu não consigo só pegar Essa pecinha aqui E lá desenhar E colocar no PDF Não dá Tá? Muda tudo Tudo, tudo, tudo muda Então eu tenho que Eu prefiro já fazer do zero Então por isso que eu digo Quer que eu mude isso aqui? Mudo Sem problema Só que aí Entra na fila de espera aí De um até sete dias Tá, galera? Então beleza Aqui estão as laterais Eu recomendo Fazer essas marcações aqui No caso Tu vai modificar Então Tu vai fazer Da tua forma ali Tá? É só modificar aqui Passar as alças pra cima São duas e duas pra baixo Que vai fazer aquele modelinho Tipo bumerangue Então isso aí é uma coisa que Dá pra fazer lá de boa Tu e o marceneiro lá Sem problema Mas mantém isso aqui Um centímetro Mais três Vem à frente Um centímetro de recuo da tela Três centímetros do suporte da tela E aí vem à frente Tá? Somente isso Beleza A primeira peça que eu vou colocar É a parte de baixo A inferior Então a inferior Tem essas marcações aqui Onde vai o reforço O reforço Onde vai as duas divisórias Que são duto também E aqui embaixo Onde vai o engrosso do duto Pra segurar a tela Aqui onde vai à frente Aí vem o suporte da tela Que é três E mais o O recuo da tela Que é um Essa aqui Eu montava Eu montei por fora Tem umas que eu monto por dentro Outras que eu monto por fora Isso depende Então aqui está a frente do falante A frente do falante Tem essa moldurinha ao redor aqui Que é o suporte da tela Então tu vai colocar aqui Só que aqui vai ter um detalhe Eu vou te explicar já Na próxima imagem Aqui tu vai ter que montar o seguinte Uma Tu consegue montar Aqui ó Conta aqui ó A frente mais o duto Beleza A outra Ou as duas De repente Tu pode montar fora Tá Fabrício Monta fora E daí traz pra dentro da caixa Então ficou um duto Pra baixo E um duto pra cima Tá Simples assim Aí aqui ó Eu recomendo passar uma tupia Uma fresa Deixar redondinho Tá vendo Onde o ar vai passar Passa aqui uma tupia Deixa tudo bem redondinho Aqui também ó Tá Deixa eu passar aqui pra te ver Ó Ficou arredondadinho Aí o ar passa aí Com mais facilidade Tá Então montou aqui Beleza Vamos pra próxima Que é a divisória Ou seja É o reforço Então tu vai esquadrejar Aqui atrás né Esquadrejou Esquadrejou Tá Vem aqui na frente Deixa zero a zero Aqui Ela tá bem no meio Passa a cola branca Mete os parafusos E vambora Vamos pra próxima A próxima é a superior A superior Desse modelo aqui Eu fiz com um rebaixo Aqui em cima Pra tu travar né Botar uma caixa em cima da outra Se quiser fazer Se não quiser Tranquilo Só desconsiderar isso aí E deu boa Então colocou aqui em cima Fixou todos os parafusos Agora entra aqui dentro E cola com farelo Pega aquele farelinho Que sobrou ali da serra né Mistura num pote Com cola branca E mexe bem Até virar tipo um mingauzinho Pega o pincel ó E vai espalhando aqui dentro Já aproveita Pra fazer a vedação aqui Dos dutos Aqui das emendas Pode passar tudo aqui Cola com farelo tá Passa a tupia aqui Deixa redondinho né Que nem eu falei ali Anteriormente Ok Agora vem as alças No caso né Se tu for fazer as quatro Tu vai fazer quatro Igual essa Provavelmente tá E daí tu vai subir elas Tudo que dá E vem com os dois reforços Pra fechar Só isso Simples assim tá Então beleza Colocou as alças aqui no lugar Vamos seguir o baile Agora vem o reforço estrutural Não sei porque que esse aqui Caiu fora Mas vamos colocar ele aqui no lugar Essas madeirinhas tá É bem interessante colocar tá Ok Isso aqui ajuda a tirar as vibrações Da caixa Então eu recomendo Seguir o plano aí tá Cola branca né Mete os parafusos E deu boa Vamos pra próxima Que é a tampa traseira A tampa traseira Deixa eu ver Aqui eu não fiz né Deixa eu virar aqui Pra vocês verem Vai ter as marcações Nessa época não tinha as marcações Eu não fazia marcações Então tu tens que fazer A marcaçãozinha ali E botar os parafusos Não esquece né De botar o parafuso aqui Dos reforços Tudo bem certinho Pra não ter perigo De ficar vibrando Beleza Esquadrejou aqui em cima Esquadrejou aqui do lado Entra dentro aí E taca ali Cola com farelo Muita cola com farelo Vai fazendo a vedação Ah essas madeirinhas Aqui também Pega elas e passa Antes de botar na caixa Antes de fixar Passa aí uma tupia Uma fresa né Se não tiver Passa uma lixadeira Ou plane Deixa tudo redondinho Tá vendo Ok Colocou aí dentro Vedou né Então agora vem O suporte O engrosso do duto Essa pecinha aqui É uma pecinha que eu chamo De engrosso de duto Mas nada mais é Do que o suporte Da tela também Então de um lado Ela tem aqui 45 graus Se quiser Planar mais Se quiser deixar bem Abaluado Bem redondinho Também pode Beleza Cola branca Põe ali Deixa um centímetro Aqui na frente Que é onde vai a tela Mete os parafusos E vamos pra próxima Que agora é o suporte Da tela O suporte da tela Tem esses aqui Da vertical Que são dois E tem esses da horizontal Que são quatro Passa cola branca Aqui antes de botar Essas peças Bastante cola branca Pra não vibrar E mete o parafuso E vamos pra próxima Que agora é as travinhas As travinhas São duas peças Tu pode fazer aí Com um compensado naval Ou MDF Que seja de um centímetro Pra quê? Pra quando tu pegar A tua caixa aqui Vai colocar aqui em cima Elas vão travar Aí tu vai poder Transportar Com mais facilidade Sem ter o risco De cair Ou quando tu faz Um acoplamento Elas não escorregam Não saem Uma de cima da outra Então é bem interessante Isso aqui Mas tem gente Que faz de outras formas Tem gente que faz Umas bolinhas Só um círculo Tem gente que faz Uma meia lua Enfim Isso aqui é um padrão Que tu vai ter que fazer Em todas as caixas Se tu for fazer Uma Duas Tu tem que seguir A risca Pra todas Pra depois Elas encaixarem Uma em cima da outra Independente De qual é Então tem que ser Uma coisa bem feitinha Bem pensada Bem calculada Porque tem que ficar Padrão Pra tua montagem Depois Se tiver 20 30, 40 caixas Elas ainda vão Continuar encaixando Uma em cima da outra Então tem que ser Uma coisa bem Pensada Bem feitinha Isso aqui é só Uma sugestão Que eu dou Pro meu cliente Lá na hora Eles vão fazer Do jeito que eles acharem melhor Igual O lugar pro espicon Eu não tenho aqui Isso é uma coisa Que é simples É básica Então a pessoa lá Vai colocar na esquerda Na direita Ou vai colocar no centro Vai decidir o lugar Que achar mais bonito Melhor Mais fácil Depende se ele vai Botar embutido Se vai botar painel Enfim Isso aí é moleza Aí o Fabrício Me perguntou Me perguntou se ele mudasse As alças E mudaria o volume Da caixa Sim Muda um pouquinho Mas é tão pouquinho Que não faz diferença Eu calculo Sim Calculo Eu calculo Cada pecinha Que tá aqui Ok Mas não quer dizer Que tu vai botar Uma alça Que é mais Vai mudar O que eu me preocupo Mais galera Pra vocês entender É isso aqui A área de duto E a profundidade De duto É isso aí Que é o importante Que você não pode mexer Vim aqui Botar mais uma peça Aqui Daí já começa A trocar A resposta gráfica Da caixa Agora ir lá dentro Botar mais uma madeirinha Botar mais duas alças Isso aí vai mudar Um pouquinho a coisa Então Não faz tanta diferença Quanto mexer no duto Ok Então tá aí Mais um projetinho Pelégo Box Feito aí Quer dizer Não foi feito do zero Esse foi vendido Pra um cliente Comprou pronto Isso aí não tem nada demais Não tem problema nenhum Ele vai usar O mesmo alto-falante O mesmo material E vai botar Até menos potência Então quer dizer Tá tudo Dentro dos conformes Eu combinei Com o meu cliente Antes Então Vai ficar uma dica Pra quem quiser Comprar projeto pronto Ah eu nem falei O alto-falante Que vai né Vai esse aqui É o E18 Target Base 3.0K Um alto-falante Muito flexível Tá muito bom Desceu aí Pra baixa frequência Conseguimos fazer Uma resposta plana Então é um alto-falante Perfeito aí Pra quem Quer trabalhar Na linha profissional E claro Também se quiser Na linha automotiva Tá Então é É só ter um cuidado E um projeto E um projeto Numa caixa Que aí vocês Vê a diferença Tá Aí o Fabrício Me perguntou Tá E os decibéis Da caixa Eu disse Ó Um alto-falante É uma coisa Quando tu tiver 10, 12, 16, 30 Alto-falante Vai mudar Os teus decibéis Vai aumentar Tá Então o que a gente se preocupa É com a resposta Da caixa Não Com o resultado final Os decibéis Que tu vai ter Isso aí são cálculos Que tu vai ter que fazer E colocar Tocar E depois fazer as medições Não cabe a mim Ficar fazendo Projeto Pra 40 Alto-falante Eu não vejo necessidade Pra mim Mas tem gente que faz Por quantidade Não tá errado Não Não tá errado Só que pra mim Ao meu ver Não faz sentido Por isso que eu não faço Então vamos lá Aqui tá o nosso canal No Youtube Quem tá procurando Alto-falante Eu tô com uma penca De projetos aí galera De pessoal Tudo com alto-falante Travado Querendo fazer uma coisa Que não faz Então Eu digo com meus clientes Vai lá no nosso canal Antes de comprar alto-falante Vem aqui Hoje a gente tem 800 vídeos Lá no começo Eu não tinha isso aqui Tá galera Isso aqui é uma coisa Que ajuda Quem é inteligente Quem consegue Prestar atenção No que eu falo A pessoa consegue Tirar proveito Então tu vem aqui Ah eu quero um alto-falante Pra subgrave É só vocês virem aqui Assistir o vídeo Presta atenção Se eu falar que é travado Aí deixa ele mais Pro som automotivo Pra tocar com a mala aberta Se eu falar que ele é flexível Aí já dá pra fazer Já dá pra fazer um home theater Já dá pra fazer uma caixa De som profissional Já dá pra fazer um monitor Já dá pra fazer uma line Tá Então é só prestar atenção Tem 847 vídeos aqui Ah mas eu não tenho paciência Beleza Então Fica aí na tua mão Escolha o alto-falante No site No site não fala nada Sobre isso No manual do alto-falante Não fala nada Sobre isso aí E eu não conheço Ninguém na internet Falando sobre isso Que eu falo Então eu tô falando isso aí Porque eu quero ajudar Pessoas Pra pessoa não perder tempo Eu já tive Casos aí de cliente Que o cliente Meio que duvidou Do que eu fazia Eu disse Tá Eu vou te cobrar Pra analisar A gente analisou Aí 8 alto-falantes E o que ficou melhor Foi o que eu tinha falado Pra ele lá Lá no começo Só esse aqui É o alto-falante Que a gente consegue fazer Porque ele é flexível Tá Então Foi perda de tempo E foi onde eu aprendi A ver isso aí E ver essa diferença Tá galera Tem alto-falante que faz Tem alto-falante que não faz Então por isso que Devia vir isso aí no manual Mas não vem Infelizmente Então vamos lá Esse aqui é o nosso site Quem tiver interesse Em conhecer os produtos Primeiro que é conhecer O nosso O nosso PDF O projeto Aqui tem uma amostra grátis Aqui tu vai conhecer Como é o nosso PDF O teu vai ser igualzinho Claro que vai mudar O formato da caixa As medidas É óbvio E aqui atrás Tu vai ter um laudo Do best box Essa é a resposta Que eu tanto falo Pico é isso aqui Quando tem ganho Ela tem pico Se ela tem pico Ela tem bastante rendimento Às vezes não vai ter Tanta qualidade Até 3 dB 4, 5 Beleza Tem ainda qualidade Agora quando começa A ficar muito forte O pico aqui Tu tem muito mais rendimento Sim, beleza Mas daí tu perde Aquela sonoridade gostosa Musical Então fica mais Para a música eletrônica Mais para alguns Outros tipos De música Que tenha uma batida Fixa Então é isso Que eu tento explicar Para o nosso cliente E nada adianta Eu mexer nisso aqui E não prestar atenção Nisso aqui Então é que nem eu estar Indo para viajar Com o carro E não olhar no retrovisor Para fazer uma ultrapassagem Estou vendo só para frente Eu tenho que olhar Pelos dois retrovisores Estão vendo aqui Esses dois aqui Tem que estar Condizente com o que eu quero Tem que estar ok Para isso aqui Estar ok Não adianta eu só mexer aqui E deixar esses dois para trás Não faz sentido Então é esse cuidado Que eu tomo Quando vai dar ruim Eu aviso para o meu cliente Vai dar ruim aqui Ou vai dar ruim aqui Ou vai dar ruim nos dois Então eu tenho que avisar O meu cliente Ele pode trocar de alto-falante Ele pode devolver Eu posso devolver o dinheiro Ou ele pode arrumar mais espaço Diminuir potência Enfim Esse é o cuidado Que a gente toma Recomendações O parafuso sciser Cola branca Fita EVA Aqui tem uma mensagem Para os marceneiros Que não querem seguir projeto Cuidado Não fechem negócio Com esse tipo de cara Foge desse tipo de cara E aqui eu tenho O que eu falo tanto para vocês Os frontais Um resumo Eu fiz um resumo A Conhorn Também fiz um resumo Aqui Vantagens e desvantagens E aqui as bandpés As vantagens E as desvantagens Então é uma questão de escolha Eu não posso dizer para ti Ah, essa aqui é melhor Do que essa aqui Não existe Essa aqui é mais forte Que essa aqui Sim Mas é mais direcional Essa aqui é mais forte Que essa daqui Mas é um som diferente É um som que a gente vai fechar Uma faixa de frequência E vai ficar só naquilo ali Então Como é que eu vou dizer Qual que é a melhor Não tem O pessoal quer que eu diga Qual é a melhor Para mim não tem melhor Para mim são todas caixas Projetadas do zero Ponto Simples assim O que depende é do teu alto-falante E do que tu está buscando O que tu está buscando Tá Estou buscando então Muita qualidade E tem o alto-falante Bom, tem Tá Então tu já Agora falta só um projeto legal E um amplificador Para fechar o caixa O resto Deu boa Isso é que eu falo para a galera Tomar cuidado Tá E aqui em cima Vocês vão clicar em Projetos personalizados Vai ter aí 338 sugestões E mesmo assim Tem vezes que a pessoa Não Não acha aqui O produto que ela quer Ela vai lá no Google Tira um print Pega um vídeo Manda para a gente A gente faz o orçamento Tá bom Muito obrigado Então Fabrício Um forte abraço E vamos para o próximo vídeo Valeu